Na cidade de Cabo Verde, no sul de Minas, a Polícia Militar apreendeu munição calibre 28 e 8 cascos de tatu. Isso mesmo que você tá ouvindo aí. Cascos de tatu. Olha lá, uma denúncia anônima levou os policiais até uma casa abandonada no bairro Córrego, na zona rural. A suspeita é que o imóvel era usado por caçadores. Até o momento ninguém foi preso, o material foi apreendido e foi levado para a delegacia. Olha, casco de tatu.